Neste próximo domingo, dia 22 de outubro, vai acontecer as eleições para presidente na Argentina. Milhões de argentinos, então, vão decidir se eles querem permanecer, ter um governo de esquerda ou se eles vão dar aquela guinada à direita. Javier Milley e Patrícia Burrich, esses dois aqui mais para o lado da direita do espectro político, enquanto que o Sérgio Massa, que é o candidato da esquerda, apadrinhado pelo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e tal, todo o pessoal da esquerda da Argentina defende esse cara aí. São os três candidatos que estão no par. E como que estão as pesquisas presidenciais? Antes de mais nada, é importante explicar um ponto aqui muito interessante para você ficar sabendo. Para ser eleito presidente no primeiro turno, o candidato tem que obter 45% dos votos ou 40% e uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao segundo candidato. Se nenhum nem outro acontecer, então você vai pegar os dois candidatos mais votados e vai mandar eles para o segundo turno, que acontece daqui a 30 dias. Em relação às pesquisas, a gente tem a da Atlas Intel, que é a única que mostra o Sérgio Massa, candidato de esquerda à frente do Javier Milley. Nesse caso aqui, o Massa com mais de 30% e aí o Milley empatado com a Burrit, em segundo lugar, com 25 cada. Mas essa, como eu falei, é a única que dá esse cenário. As outras é completamente diferente. Pegar aqui a da DC Consultores, o Milley com 35%, olha a diferença. Depois a Burrit, em segundo lugar, com quase 29% e só então vem o Sérgio Massa. Você vê a diferença, a discrepância entre uma pesquisa e a outra. Em todas as outras, nenhuma, o Massa está na frente do Milley. Essas três últimas aqui que eu coloquei para você, em todas essas três, ele bate o Massa. E esse cenário eleitoral simplesmente paralisou a economia argentina. Às vésperas de definir o futuro do país, os comerciantes, fornecedores interromperam as vendas. A economia da Argentina está congelada, paralisada, não se mexe. Então imagine você, um empresário argentino, não importa se você é pequeno, se você é médio, se você é grande. O seu custo, ainda mais na economia globalizada que a gente vive em 2023, tem muitos componentes dolarizados ali dentro. E a desvalorização do peso argentino frente ao dólar é simplesmente bizarro. Esse gráfico que você está vendo é o dólar real, o dólar das ruas. Porque o governo tenta controlar artificialmente a cotação, mas as pessoas não ligam mais porque o governo tenta fazer, não tenta fazer, porque ela segue o preço das ruas. Eu sei que aquele gráfico fica um pouco difícil de você perceber em números, então é por isso que eu fiz esse outro aqui. Em outubro de 2003, você precisava de 2,85 pesos para comprar um dólar. Dez anos depois, já era R$9,50. Aí passaram-se cinco anos depois, você já precisava de 39, 12 meses atrás, outubro de 2022, você já precisava de 290 pesos para comprar esse mesmo dólar. E agora, como eu falei para você, absurdos 905 pesos para comprar uma notinha. Isso está completamente conectado com a inflação da Argentina, que também é absurda. Ela chegou a 138% agora, nas vésperas da eleição, e é a maior desde 1991. E a taxa de juros na Argentina também não é nem um pouco amigável, 133% ao ano. A desvalorização do peso e a alta constante da inflação está causando a falta de muitos produtos nas prateleiras dos mercados argentinos. As pessoas na Argentina, quando recebem dinheiro em mãos, elas vão correndo no mercado comprar o máximo possível de coisas que elas conseguirem, porque é melhor você gastar tudo hoje e deixar estocado lá na sua casa, porque se você deixar para comprar amanhã, com certeza o seu dinheiro vai comprar menos coisas do que compraria no dia anterior. Porque a inflação na Argentina é em modo turbo. Mas essa é a ponta consumidora, porque quando a gente pega outra ponta, a parte dos comerciantes, sem noção alguma de preços, eles preferem nem vender. Então o raciocínio hoje no comércio argentino é o seguinte, vender por vender não me interessa. Eu perdi noção de quanto o meu produto vale. Então eu prefiro só voltar a vender quando eu tiver certeza de que eu vou ter alguma margem de lucro. Então além dessa situação muito grave, enfrentada pelos comerciantes, perdido em relação aos preços que devem cobrar, os fabricantes, eles também não sabem quanto cobrar por determinado produto, porque eles não têm a menor noção de quanto que vão lhe custar os insumos. E em relação aos alimentos, não existe um desabastecimento geral na Argentina, igual você encontra em Cuba. Mas há sim falta de alimentos, principalmente daqueles que fazem parte da lista do tabelamento de preços que o governo argentino impôs. No ano passado, o governo da Argentina voltou a adotar o tabelamento de preços, que é um mecanismo de controle de preços de produtos que fazem parte da cesta básica. Então a grande consequência disso é que nas grandes redes de supermercados, que tem muita fiscalização, os caras do governo ficam em cima, esses produtos tabelados estão faltando nas prateleiras. Só que você encontra eles na Argentina, sabe aonde? No pequeno comércio chinos, porque os donos desses comércios são imigrantes chineses. Ali você encontra esses produtos. Eles não estão nem aí se o governo tem tabelamento de preços e tal, não. Eles cobram o preço que eles quiserem. E o povo que precisa muito de um determinado produto que não encontra nos supermercados grandões, vai atrás dos chinos e vai pagar os preços que eles quiserem. Está aí a prova de que o congelamento de preços é uma das maiores burrices que já existiram na história da humanidade. E mesmo assim ainda tem países que vira e mexe está adotando. A alta constante da inflação também agravou a dificuldade na relação entre fornecedores e comerciantes. Não é mais possível realizar o pagamento parcelado. Os comerciantes, quando vão comprar as mercadorias dos fornecedores, antes eles podiam fazer parcelado. Agora não dá mais. É preciso pagar tudo de uma vez no momento da aquisição dos produtos. Então isso acaba também dificultando para os caras abastecer o estoque. Isso tudo que está acontecendo é um sinal de que o nível da atividade econômica está abaixando, abaixando. É uma forma do comerciante se proteger. Essa paralisia dos comerciantes, dos produtores, dos fornecedores, segurando tudo, é reflexo dessa situação calamitosa que a Argentina se enfiou. Qual que é a conclusão final sobre tudo isso? O responsável pela economia atual da Argentina é o candidato Sérgio Massa. Sim, o ministro da economia atual, que é o responsável pela desvalorização do peso em modo turmo, super inflação, super taxa de juros, explosão da dívida pública, déficit sem fins. Esse cara, ele é candidato a ser presidente. Se o Sérgio Massa ganhar do Javier Milley e da Burrit, a Argentina vai virar a próxima Venezuela em modo turbo. E como você viu nas pesquisas, não são todos os argentinos que apoiam a esquerda. Não, não é verdade. Então até que você viu que tem bastante argentino de direita. Você viu as intenções de voto do Milley, você viu as intenções de voto da Burrit. Então assim como no Brasil, na Argentina tem muitas pessoas de direita que não gostariam de ver a esquerda no poder. Só que, cara, a Argentina tem um histórico gigantesco de engatar um governo de esquerda atrás do outro. Dos últimos anos, o último que era mais da direita foi o Macri. E ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Escreva o que eu estou falando. Se a esquerda levar esse negócio, a única solução para os argentinos de direita vai ser pegar todas as coisas e cair fora do país. Porque se hoje já está ruim, você pode escrever e me cobrar depois que vai ficar muito, mas muito pior.